Já tá em casa, guri! Olha o canhão! Olha a tua plaquinha vendida! Fala, isso aqui é um canhão, cara! É, né? Homeleve, hein? Cheio de plástico, protegendo E quando é novo o cara tem daqui a pouco o cara tá engarrado O motor não termina, né, velho? Ela é de prop? Não, é de rally Você vai botar um farol? Vou, vou botar um farolzinho E aí? Fala aí! A moto puxa muito, velho! Que loucura, cara! Não, para aí que já tá no jeito eu vou dar Chega para lá, uma voltinha R$1,00, R$1,00 Tá na última marcha, na estrada acelera Tem um brother das bikes ali, o jacujado dos lados Olha, olha, olha É automática? É! O cara já jogou o motorbike no chão lá lá Tá baixinho? Tá com o motor toda aí, né? É, anda... É, anda... Não, a gente diz ligou, tá... Tá meio... Tá no 70%? Tá no 70%, vai Agora tá no 70% Agora tá no 70% Mas ela faz diferença aquilo só em baixas rotações, assim Porque em alta ela não faz muita diferença Então tá, eu vou botar ele pra vocês Igual aí, Tio? É, galera, vocês também Vão com Deus Carvalho Cavalo... Não, chega ver o chão Se os caras pegarem vai ser a minha, mano Aqui não anda, ela pinica Que é isso, rapaz? Vamos lá Que macia, hein, Ritinho? Que era É que o Felipe dá na mão no cara que eu não saio da gente Hã? Que maco?